A gente vai começar com o Luiz, certo? E ele vai estar falando sobre compliance e a nova lei de licitações. E ele fala isso para a gente, ele vem trazer esse tema porque ele é mestrando em administração pública pelo IDP do Distrito Federal e tem pós-graduação em ciências criminais pela UPSAL aqui na Bahia e é pós-graduando em Direito Digital. Então, por favor, Luiz, é com você a palavra. Seja muito bem-vindo. Olá, Luana, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui. É um prazer, mais uma vez, estar num evento da OAB Jovem, um evento feito por jovens, com jovens e com a participação também de advogados que talvez não sejam tão jovens, mas de espírito, eu tenho certeza que também são. Também é um prazer estar aqui com duas colegas, Ana Terra, com quem já tive a oportunidade também neste evento de estar dividindo aqui uma mesa incrível. Há dois anos atrás que ela hoje me fez lembrar, me bateu aquela saudade do evento presencial, foi um negócio do IDP. E a doutora Jéssica, que tem uma experiência na administração pública, estou assim muito ansioso também para escutá-la. Falei até isso mais cedo, quando conversávamos, e eu tenho muita, muita curiosidade também no tema da palestra dela. Enfim, eu, como você já disse, vou aqui tratar sobre o compliance e a nova lei de licitações, né? Desse tema, essa lei que foi recentemente sancionada. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, não sei, me dê licença, para a gente sistematizar melhor a nossa fala. Deixa eu ver se foi. Vocês conseguem ver bem? Pronto, ótimo, maravilha. Eu não sei, eu não sei aumentar aqui esse negócio direito. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, aqui eu acho que agora estou compartilhando a tela inteira. Bom, vamos lá. Compliance e a nova lei de licitações e contratos. E para a gente tratar disso, eu queria falar um pouquinho, né? Aquelas questões de fraude e administração pública. E eu, no mestrado, como você citou, eu pesquiso novas ferramentas de controle à corrupção. E tem um foco, no meu corte epistemológico, é a administração pública. E aí eu queria fazer aqui alguns questionamentos, né? Para que a gente tentasse responder nessa apresentação de uma forma mais pragmática. A administração pública, ela é vulnerável a essas fraudes, né? De que forma? Ela é, mesmo tendo todo o aparato estatal, ela é vulnerável a essas fraudes? Os órgãos de controle, o Ministério Público, TCU, TCE, CGU, são suficientes para impedir, inibir a ocorrência de ilícitos na estrutura pública? E as normas de compliance impostas pela lei 14.133, a nossa nova lei de licitações, trazem um avanço significativo no controle e no combate à corrupção? Então, pessoal, todos vocês que estão assistindo, eu vou dar aqui cinco segundos para vocês pensarem agora, antes da gente começar essa formulação aqui, dessa apresentação, vocês pensarem na resposta. Vamos lá. Pronto. Já está mais do suficiente esses cinco segundos aqui. Vamos lá. Governança pública. Quando a gente fala de administração pública, de governança pública, existem alguns aspectos, e também a gente contextualiza, evidentemente, com a ideia de conformidade, existem alguns aspectos que são sensíveis, que trazem pontos de sensibilidade e que merecem uma atenção especial aqui nesta exposição. Primeiro, é a falta de estrutura e mão de obra especializada. evidentemente que quando a gente fala em uma cidade como Salvador, como Distrito Federal, cidade que moro, como Franca também, que é uma cidade grande, que é a cidade da doutora Jéssica, que vai me suceder também, que é municipalista, né? A gente está falando em cidades grandes e que tem alguma estrutura, que tem gente especializada. Agora, quando a gente pensa também que o Brasil é um país enorme e que tem estruturas complexas de municípios e tem estruturas também muito precárias, a gente começa a ver que isso pode ser um problema, né? Essas pessoas não necessariamente passaram por alguma formação, passaram por treinamentos, elas não necessariamente estão aptas a ocupar aqueles cargos que elas estão ocupando. e isso é um problema dentro de uma perspectiva de administração pública. Não raro a gente ver prefeitos e vereadores e, enfim, representantes eleitos, inclusive, terem suas contas rejeitadas. Isso é uma coisa que a gente vê com constância nos noticiários, né? E aí a gente, a nossa mão de obra pública, ela não necessariamente é das melhores, né? E também tem a outra questão, o famoso jeitinho brasileiro. A gente tem uma cultura social de informalidade. Aqui, eu me lembro uma vez, um professor de Direito e Processo Penal da Bahia, o professor Fábio Roque, deve ter sido professor de muitos que assistem aqui, que dizem, rapaz, o problema na Bahia é que todo mundo tem um canal. Quando o pessoal fala do canal, rapaz, falou do canal, não que eu tenho um canal que vai resolver isso aí. Eu tenho um canal, você já vê que o negócio não sai. E é assim, a gente tem essa cultura de informalidade. Todo mundo tem um amigo, não, rapaz, tem um amigo ali no Detran que vai chegar, vai ver o negócio da minha multa ali, não sei o que. Você sempre tem aquele jeitinho, aquele meio escamoteado dentro da administração pública de você conseguir esse tipo de coisa, né? De vantagem. E a corrupção nossa nunca é corrupção. Então, isso é um ponto, né? Outra coisa é a cultura do patrimonialismo da administração pública, né? É aquela coisa de não saber muito bem o que é público e o que é privado. É a minha prefeitura, o meu cartório, o meu tribunal, a minha vara. Eu me lembro que há um tempo atrás teve um problema até com uma notícia aí em Lauro de Freitas, uma determinada juíza que estampou uma confusão com um advogado e ela falava que era meu cartório, meu tribunal, a minha coisa. Então, essa coisa é dessa apropriação da coisa pública, né? E isso também, dentro de uma esfera administrativa, isso é muito comum, muito comum. As pessoas pensam que podem fazer, às vezes por ocupar, cargos eletivos, mandatos de qualquer natureza, podem, cargos eletivos ou não, inclusive, eles têm uma autonomia para fazer aquilo que bem entendem com a máquina pública. E não é bem assim. Bom, temos órgãos de controle justamente para coibir, para inibir isso tudo, né? Temos órgãos de controle internos e órgãos de controle externos. Ora, por órgãos de controle interno, eu cito aqui por todos a CGU, a controladoria geral da União é o órgão responsável por fazer auditorias na União, por punir administrativamente funcionários, a questão também do combate à corrupção. Não só o combate, como também a prevenção da corrupção na estrutura da União é competência, competência da CGU, né? E os órgãos de controle externo, mais famosos de todos também, o nosso Tribunal de Contas da União, né? Que tem como a sua função mais destacada o julgamento das contas dos gestores públicos, né? A apreciação dos contratos, o que foi feito, o que foi apresentado. E tem também, por analogia, o controle externo, na verdade, ele cabe ao Congresso Nacional, é bem eu lembrar disso, né? O TCU é um órgão que constitucionalmente tem a competência de auxiliar o Congresso Nacional e tem uma competência derivada nesse sentido, mas essa competência do Congresso Nacional, justamente por ser um órgão de controle externo, o checks and balances, né? Enfim, vamos lá. Eu gosto muito, eu vou pedir licença, prometo para vocês, essa é a única citação que eu estou trazendo nessa apresentação, mas vale muito a pena do Jacobi, porque ele vai falar exatamente, o professor Jacobi Fernandes, ele foi promotor de contas aqui no Tribunal daqui de Brasília, no Tribunal, e é um grande advogado, hoje administrativista, tem talvez dos escritórios mais destacados nesse sentido, é que não adianta você colocar, encher um órgão de competências, de fiscalizações, de coisas que ele tem que fazer, sendo que você não estrutura ele para isso. A gente hoje tem problemas nos órgãos de controle, os órgãos não conversam entre si. Eu vou trazer, vou sair um pouquinho agora, um pouquinho administrativo, vou trazer para a área criminal. Nós temos agora, nesse momento, um problema por não comunicação entre órgãos de controle, que fez com que o Ministério Público recusasse uma colaboração premiada de um governador e a Polícia Federal, também um órgão de controle, aceitasse. Ou seja, não houve um diálogo entre os órgãos de controle e, por conta disso, nós tivemos um problema. Então, por aí, a gente tira como a coisa ainda é desestruturada como se deve, por assim dizer. Também há de se dizer que existem crimes ilícitos administrativos. Pelo amor de Deus, nem todo ilícito administrativo vai ser um crime. Nem todo ilícito administrativo vai ser um crime. Contudo, também, nem toda desconformidade vai ser uma corrupção. Nem toda desconformidade, nem toda violação. Pelo contrário, existem coisas pequenas que são desconformidades, mas merecem ser pontuadas, não necessariamente com uma demissão ou com qualquer coisa assim, como a gente tem a ideia. Quando a gente fala de programa de compliance, a gente geralmente pensa nas questões de corrupção, de combate à corrupção, de colaboração com órgãos de investigação. E não necessariamente, muitas vezes, a ausência de um registro ou alguma coisa assim. Eu trouxe aqui alguns diplomas legais que, de certa forma, tratam sobre compliance, que é o nosso objeto aqui nessa mesa. E, direto ou indiretamente, também acabou envolvendo a administração pública. A lei de corrupção foi um grande paradigma nesse sentido. Temos o Estatuto Jurístico das Estatais. Já, Luana? Meu Deus do céu! Passa tão rápido que não está assim gostoso. É bom. Vamos lá. Estatuto das Estatais, a lei de lavagem, né? A lei de organizações criminosas. Tudo isso acaba tocando de alguma forma. Vou passar correndo. Pelo amor de Deus, não me corte, não. Temos aqui, quando a gente está falando, a lei anticorrupção. Como falei dela rapidinho. Ela dispõe sobre a questão da responsabilização da pessoa jurídica pública e privada por atos lesivos à administração pública, incluindo no âmbito das licitações. Vejam você. Ela atendua, traz um atenuante, né? As sanções administrativas impostas pela própria lei para quando a gente tem um compliance efetivo. Contudo, tem um pequeno problema. A gente tem a lei anticorrupção em uma esfera federal. Contudo, nem todos os estados, nem todos os municípios, eles regulamentaram a lei anticorrupção. Por exemplo, a Bahia não regulamentou. Aqui no Distrito Federal, temos uma lei anticorrupção. Rio de Janeiro tem, se não me engano, Espírito Santo. Algumas cidades já têm um regramento anticorrupção bastante avançado. Contudo, isso não se verifica por diversas razões. Seja por uma questão política ou seja por uma questão financeira. Muitas vezes não é interesse do gestor e muitas vezes ele não tem dinheiro para fazer. Chegamos na nossa lei. As inovações trazidas pela lei anticorrupção. A lei 14.133. E a primeira delas é a questão da obrigatoriedade de compliance para obras de grande vulto. O que é obras de grande vulto, Luiz? Obras de grande vulto são obras a partir de 200 milhões de reais. Isso está trazido no artigo 6º, inciso 22. E a obrigatoriedade, na verdade, do compliance está no artigo 25, parágrafo 4º. O que está no artigo 6º é os 200 milhões. Só para não confundir. Contudo, tem um asterisco nesse artigo. O que é que tem aí? A empresa entrou no certame, ganhou a licitação. Ela tem que ter o programa de compliance nesse momento? Não. Ele não tem que ter o programa de compliance nesse momento, não. Ele pode instituir em até seis meses. É o que diz a lei. Contudo, tem uma questão. Se ele não fizer, o que é que acontece? Bom, a lei deixou em aberto. Isso tem dois lados. Porque a partir do momento que permite uma evolução, isso tem sido uma tendência no direito administrativo, deixar para essa regulamentação a posterior, para trazer uma maior contemporaneidade das normas. Por outro lado, a gente corre certos riscos, né? E eu, particularmente, não gosto muito. Eu, particularmente, não gosto muito. Passando com pressa e a... Já que vou dar uma respirada aqui. O artigo 60, que é a questão do desempate, né? Esse artigo, eu sou muito crítico a ele. Por uma razão. A ideia seria espetacular. Se não fosse esse finalzinho que está grifado de verde aí na tela de vocês. Nesta ordem. Ou seja, para que o compliance seja considerado, de fato, um instrumento para ser desempate na estrutura, né? O que é que tem que acontecer? Tem que estar todo mundo com orçamento igual. Ou seja, todo mundo ofereceu lá, deu a própria proposta, 1 milhão e 536 mil e 91 centavos. Todo mundo igual, todo mundo igual. Ninguém quis baixar. Porque tem a primeira hipótese de desempate, é o quê? Ó, apresentar nova proposta. Ninguém quis. Todo mundo arredou o pé ali, não vai ser isso aí. A segunda coisa é o quê? Avaliação de desempenho contratual. Isso é uma novidade que tem ali também. Avaliação de desempenho contratual prévio do licitante. Ou seja, todo mundo com a mesma avaliação prévia, né? Não tem ninguém ali, nada diferente. Todo mundo igual. Aí, por cima, vem aqui ainda na frente do compliance o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homem e mulher no ambiente de trabalho, conforme o regulamento. Ou seja, a política pública de gênero também está na frente aqui das questões relacionadas à integridade. O que me parece é que o legislador, nesse momento aqui, ele quis fazer um instrumento maramente simbólico. Ele não estava aqui, de fato, preocupado, nesse artigo, em fazer as empresas, em estimular com que as empresas, elas fizessem programas com o país. Não me parece. O que me parece aqui é que o legislador, ele estava mesmo querendo agradar. Botou aí por botar, mas a gente sabe que numa disputa seria muito difícil chegar nesse ponto. As atenuantes em sanções administrativas. Já eram presentes na lei anticorrupção, agora se aplica para todos, para todos os estados, para todos os lugares. E a implantação desses programas, como uma forma de atenuante, como o rivalzinho que está na lei anticorrupção. A questão da reabilitação do licitante. Esse foi o ponto que eu achei mais legal. A gente conhece o instrumento da reabilitação, desde a lei 8666, dos dois anos, para as empresas nidônias e tal, elas podem tentar essa reabilitação. e o artigo, ele coloca como um requisito a implementação de um programa de compliance. Eu achei isso sensacional, porque, de fato, aqui a gente vai ter a cultura do bom cidadão corporativo sendo fomentada dentro da administração pública. Gente, eu agradeço demais. Eu queria fazer só esses comentários. O meu tempo foi curto. Eu espero ter cumprido, ter agido com compliance nessa palestra, ter cumprido o meu tempo. E está aqui meus contatos. Eu botei meu Instagram, meu e-mail, meu Facebook. Para quem quiser falar comigo, eu estou à disposição, de verdade. Eu adoro conversar sobre esse tema, então, é maravilhoso para mim. Estou aqui, gente. Agradeço mais uma vez ao convite que me foi formulado. E devolvo a palavra à doutora Luana. Muito obrigado. Luiz, fique tranquilo. Foi dentro do tempo, sim, tá? Sua palestra foi dentro do tempo. O pessoal nos comentários aqui lembraram muito do professor Fabio Roque. Estão aqui ao perfeito. Doutor, parabéns. O colega Marcos Albuquerque disse que tem muito orgulho do senhor. Pois é, está aqui mandando as felicitações e me parabenizando por todo o conhecimento que você tem difundido aqui. E eu, enquanto operadora do compliance, confesso que sua palestra me trouxe algum dever de casa para poder pensar e refletir alguns aspectos que eu não tinha realmente pensado antes sobre essa lei. Então, tenho a certeza que isso a mim já impactou. Muitíssimo obrigada. E para dar sequência nesse nosso painel que trata sobre a importância do compliance na contemporaneidade. Eu falei para vocês que a gente ia costurar o assunto com os palestrantes. E é por isso que agora a gente vai estar trazendo Jéssica Fernandes. Ela vai estar trazendo o tema específico de compliance para prefeituras. E trazendo um pouquinho aqui do currículo da doutora Jéssica, nós temos que ela é sócia da Fernandes Advocacia, ela é assessora de compliance da prefeitura do município de Franca, em São Paulo, ela é sócia da Responde Direito Treinamento de Pessoas e da One Step Escola. Ela é especialista em compliance pela FGV e pela LEC e é certificada em compliance pelo CPCA e é coordenadora da pós-graduação em compliance da Universidade de Ribeirão Preto. Por favor, Jéssica, com você a palavra. Muito bem-vinda. Imensa honra fazer parte desse painel tão renomado. Obrigada pela apresentação. Eu vou até ativar aqui o tempo. Como eu comentei com vocês, é bem complicado falar de um tema que eu sou completamente questionada em apenas 20 minutos. Hoje enfrento esse desafio aqui na Prefeitura de Franca. Trabalho também para iniciativa privada, mas eu vejo hoje a administração pública como um enorme desafio, já que ele traz muita diferença realmente da implementação na iniciativa privada. São muitas secretarias, são muitas empresas dentro de uma mesma empresa. Então, quando a gente está na iniciativa privada, a gente cuida às vezes de um hospital, de uma fábrica, de um comércio. E quando a gente está ali dentro da administração pública, dentro da gestão de um município, nós falamos hoje de escolas, hospitais, creches, todas as questões de desenvolvimento. Então, são muitos os aspectos mesmo, a questão de obras. A gente brinca até, inclusive, lá na Prefeitura, que a própria relação hoje com relação ao coronavírus, precisaria de uma secretaria somente para tratar sobre esses assuntos. Então, são muitos desafios diariamente. Queria agradecer aqui imensamente a Sarenia Barros, Hermes, pelo convite, toda a diretoria da OAB, esse evento que sempre traz muita diferença e transformação para a advocacia. Queria muito que fosse um evento presencial, que eu estivesse aí na Bahia para comer uma carajé da cira, até que eu me entrei aqui. Mas a gente conversa aqui na medida do possível. Espero que vocês sintam-se próximos de mim. Estou aqui acompanhando também o bate-papo. Hoje, quando a gente lembra dessa ideia de fundar isso na administração pública, eu vou fazer uma pergunta para vocês. No finalzinho, eu explico o porquê dessa pergunta, mas responde aqui, no bate-papo. Estou acompanhando os comentários. Você já ouviu falar que manda com leite faz mal? Eu não vou responder essa pergunta. No finalzinho, a gente traz a ideia desse conceito. Vou projetar aqui um pouquinho dos slides, vou ser breve, e fico à disposição depois para maiores esclarecimentos em virtude do tema. Hoje, quando a gente lembra dessa ideia de compliance aplicado na administração pública, para quem nunca ouviu falar sobre compliance, vem dessa ideia de você colocar uma organização em conformidade. E hoje a gente vê que o município é redido por diversas legislações federais, estaduais, propriamente municipais. a gente vê nesse cenário que o compliance ganhou mais força no nosso país depois da investigação do Lava Jato, por força de pressão interna, por força de pressão externa. Aquela movimentação que a gente viu na rua falando que o gigante acordou, que as pessoas clamaram ali realmente por mudanças no nosso país, fez com que chegasse a Lei nº 12.846, que trouxe mais fortemente o compliance para o nosso país. E quando a gente lembra da administração pública, a própria relação desses impactos históricos fez também com que os órgãos públicos passassem a se preocupar mais com essa temática. Eu vou passar aqui de forma breve sobre aspectos práticos, já que a teoria a gente encontra em livros. Quando a gente lembra dessa questão, o primeiro ponto hoje que eu vejo dos municípios que pretendem entrar nessa ideia de integridade, de implementação de um programa de compliance, é como o próprio professor Luiz mencionou, que é regulamentar a Lei nº 12.846, trazer os mecanismos efetivos de combate à corrupção. Hoje a gente tem alguns municípios regulamentando através de leis, alguns regulamentando através de decreto. Aqui no município de Franca nós temos um projeto de lei, e agora em breve, provavelmente nos próximos dias ele vai para a votação na Câmara, que é justamente a regulamentação através de um projeto de lei. Hoje nós temos aqui também instituído um programa de integridade ou uma modificação no sistema, no sistema organizacional da prefeitura, mas a gente trouxe também um projeto de lei para instituir o programa de integridade do município, que hoje é regido através do departamento de compliance, com o apoio da controladoria interna do município. A gente vê também a criação dos comitês, então muitas prefeituras sequer possuem um comitê de ética, então é um comitê de ética, um comitê de gestão de riscos, a gente vê agora a lei geral de proteção de dados, então um comitê para a lei geral de proteção de dados, um comitê para a gestão também da transparência, já que nós falamos como um dos grandes pilares e objetivos da implementação do compliance, trazer mais essa ideia de conformidade, de transparência. Outra questão também é a elaboração de planos de integridade, já que nós falamos hoje de várias secretarias dentro de uma prefeitura, a gente lida com uma secretaria como uma forma de unidade de integridade, então cada secretaria possui o seu próprio plano, onde ele elaborar, a gente modifica ele, traz a ideia de modificação anual e dentro de um ano nós temos um planejamento para que as ações saiam do papel. E o que é bacana hoje dessa ideia do plano de integridade? É a busca do compromisso da alta administração, então quando a gente coloca ali num papel quais serão os passos implementados, as normas criadas, os treinamentos corporativos, os contratos que serão analisados, a gente busca o apoio e o consentimento hoje dos secretários e a gente traz essa ideia de apoio da alta administração através da assinatura de um termo de compromisso, então depois de um plano pronto, cada secretário assina também esse termo, institui ali uma pessoa para auxiliar o nosso departamento na implementação, para que realmente essa ideia de compliance, de fazer o certo, chegue também para todas as pessoas que fazem parte ali dos cargos, das funções da prefeitura. Quando a gente lembra também dessas questões práticas, a gente vê como o próprio professor Luiz mencionou, a chegada da nova lei de licitações que traz essa ideia de obrigatoriedade para as empresas que pretendem celebrar contratos de obras públicas de valor de grande vulto, tem a implementação de um programa de compliance e hoje o departamento de compliance dentro de uma prefeitura ele tem capacidade para avaliar se esse programa de compliance que será implementado por essas empresas realmente possui efetividade ou somente é um programa de compliance para inglês ver ou então quando a gente fala também da análise do programa de integridade dentro de um processo administrativo de responsabilização que é quando uma empresa sofre ali algum processo para responder por alguma fraude algum ato de corrupção contra a administração pública esse nosso departamento ele cuida também da avaliação desse programa de integridade se a empresa apresenta já possui um programa de compliance se ela busca atenuar a pena dela com base na própria lei de corrupção para avaliar se esse programa realmente condiz com os critérios hoje da controladoria geral da união então isso também é uma das atribuições do departamento de compliance dentro das prefeituras a gente vê falando aqui dentro desses aspectos práticos que o principal objetivo do programa de compliance dentro de um município é a transformação da cultura e a proteção já que nós falamos ali como o próprio professor Luiz mencionou sobre a questão da prestação de contas da improbidade administrativa hoje é complicado por exemplo para um secretário ter um domínio sobre todos os seus diretores coordenadores e servidores então a gente cria mecanismos de controles para gerar uma proteção maior para a administração pública para agir no combate à corrupção e principalmente para transformar a cultura quando a gente fala dessa ideia de transformação da cultura é fazer com que todas as pessoas envolvidas na administração pública elas entendam que é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo não porque tem alguém fiscalizando não porque pode receber um processo administrativo disciplinar então a gente tem isso como principal missão do nosso departamento é a bandeira que a gente levanta falando aqui brevemente da forma de implementação do compliance dentro dos municípios o primeiro ponto é justamente o tom from the top que é buscar o apoio da alta administração e óbvio que envolve aqui falando de uma prefeitura até do prefeito então o prefeito todos os seus secretários todas as pessoas envolvidas na administração os diretores os coordenadores todas as pessoas que possuem dentro do município o poder de decisão então fazem parte da liderança elas precisam dar apoio elas precisam falar sobre compliance elas precisam participar dos treinamentos participar da elaboração de normas e é isso que a gente traz hoje como ideia de apoio da alta administração o segundo passo é gestão de riscos então a gente vê que é uma função que via de regra os municípios que já possuem um departamento de controle interno agem tratando os riscos mas às vezes falta realmente aquela ideia de trazer uma matriz de riscos de realmente medir avaliar esses riscos e mais do que isso trazer mais efetividade para os controles hoje quando a gente fala de gestão de riscos geralmente começamos pelos maiores contratos do município então a gente solicita para o departamento de compras uma relação dos contratos e a gente parte daqueles contratos que possuem um mundo maior e a gente vem analisando quais são os riscos o que poderia acontecer o que poderia gerar um risco de fraude de corrupção e o que nós podemos melhorar dentro da gestão desses contratos inclusive com novas cláusulas numa eventual nova licitação que trate daquele objeto previsto no contrato depois das análises de riscos obviamente que a gente vem com a ideia dos controles então tudo aquilo que pode apresentar uma porta para fraudes a gente cria novos mecanismos analisos existentes então falando por exemplo desse cenário que nós estamos passando essa campanha de imunização as vacinas contra a covid então os controles de estoque de aplicação de listagem de procedimentos das unidades de distribuição é um exemplo que a gente traz a questão hoje das medições de obras será que o fiscal aprovar aquela obra realmente cuidou dos mínimos detalhes hoje a gente traz com a ideia por exemplo aqui no município de Franca mais uma barreira dentro dessa medição que o profissional do departamento de obras ele fiscaliza a obra o departamento de concorra e se vem verificando também outros aspectos legais quanto por exemplo as contribuições previdenciárias os aspectos trabalhistas então a gente traz mecanismos de trazer segurança para a administração pública através de controles muitos municípios possuem um regimento interno mas não possuem o código de conduta o código de conduta ele traz normas para licitantes para os próprios munícipes para toda a sociedade para todos os servidores enquanto o regimento interno dos servidores ele trata da relação entre a prefeitura e os servidores então a ideia é trazer normas normas mais amplas que envolvem todas as pessoas que possuem de alguma forma uma relação com o município trazendo normas de combate à corrupção de integridade de compromisso com a ética as políticas internas a gente traz também essa ideia de normas específicas como por exemplo o cuidado com a lei geral de proteção de dados o atendimento a fornecedores a gente a gente tem aqui no município por exemplo uma norma de que o servidor ao atender algum tipo de fornecedor ele precisa da presença de alguém do nosso departamento para trazer transparência para essa relação para redigir uma ata para ter tudo documentado o que realmente aconteceu ali dentro do município então são normas estabelecidas de acordo com assuntos específicos sempre com essa ideia de gerenciar os riscos de trazer mais segurança de controle de gastos públicos isso traz muita eficiência obviamente para a gestão pública outro ponto também é a ouvidoria anônima muitos municípios possuem já ouvidoria porque nós possuímos algumas legislações como a lei de 2460 de 2017 que traz o compromisso também de instituir uma ouvidoria nós temos também algumas legislações algumas normas específicas que tratam por exemplo da ouvidoria do SUS da ouvidoria da educação então enquanto na iniciativa privada nós criamos apenas um canal de denúncia quando nós falamos da gestão pública nós temos normas específicas que precisam ser cumpridas muitos municípios eu até deixo aqui como lição de casa para você que acompanha verifique no site da prefeitura do seu município se a ouvidoria do município possibilita a denúncia anônima a maioria dos municípios não tem uma ouvidoria que possibilita essa denúncia anônima e hoje é uma das ferramentas é uma das formas de controle que mais trazem essa transparência e o compromisso do combate à corrupção então se hoje por exemplo um servidor acha descomformidade aceita ali algum tipo de recebimento ilícito como que alguém sem essa possibilidade de denunciar anonimamente denuncia esse fato dificilmente isso acontece então sempre fica algo escondido e quando a gente vem com essa ideia de ouvidoria anônima é realmente para tirar aquela sujeira debaixo do tapete e trazer cada vez mais transparência e integridade para o município aqui nós estamos passando por uma modificação inclusive a respeito da ouvidoria anônima nós temos um sistema federal que chama Fala BR que ele possibilita que as prefeituras implementem façam a adesão a esse programa de forma gratuita então não tem nenhum gasto com a implementação dessa ouvidoria anônima e a gente vê que infelizmente muitos municípios não possuem então se você que está assistindo tem porta tem como falar com algum município recomende também esse Fala BR ele traz toda essa ideia de combate à corrupção também de acordo com as denúncias recebidas nós tratamos dentro do departamento das investigações internas e aí cabe dependendo das situações ou um processo administrativo de responsabilização ou um processo administrativo disciplinar pela corrigidoria então de acordo com os fatos apurados pelo canal de denúncias a do diligence que é um procedimento de investigação de terceiros hoje quando a gente lembra dessa questão de investigação de terceiros o primeiro ponto que a gente lembra obviamente são os licitantes então os cuidados na elaboração de um contrato alguma forma alguma medida que a gente coloca dentro de um contrato que traz essa ideia da do diligence por exemplo nós temos hoje dentro da terceirização que os órgãos públicos se eles não fiscalizam um contrato eles podem ser responsabilizados pelos atos de terceiros então quando a gente vem com a do diligence a gente cria normas por exemplo para pedir que o licitante comprove que vem cumprindo com as obrigações trabalhistas que vem cumprindo com as obrigações tributárias um acompanhamento mensal a forma de gestão desse contrato tudo isso entra também na investigação dessas pessoas envolvidas nas licitações outro ponto importante são os treinamentos já que não basta nós criarmos políticas normas internas se nós não treinarmos os servidores então nós temos aí também essa política de treinamentos para trazer mais transparência pelos mecanismos que foram criados importante fato também sobre treinamentos é que eles são a chave para a transformação da cultura então quanto mais nós falarmos sobre compliance nos treinamentos na rotina da administração mais as pessoas passam a entender o que é compliance passam a entender o que é integridade e o compromisso hoje com a transparência a gente vê que também como um dos pilares do compliance nós passamos aqui já por oito pilares nós chegamos agora no nono pilar da implementação de um problema de compliance que é o monitoramento que acontece também para verificar se essas práticas que nós adotamos dentro do município realmente foram efetivas e tudo aquilo que precisa de aprimoramento de modificação então é onde a gente vê também a própria modificação do plano de integridade lembra aquele plano que eu mencionei lá no comecinho que nós elaboramos junto com os secretários a ideia do monitoramento é verificar se aquele plano foi cumprido o que precisamos modificar o que entra realmente na atualização desse plano de integridade aqui eu perguntei para você no começo dessa nossa fala se você já ouviu falar que manda com ele te faz mal eu vi que muitas pessoas responderam aqui que já ouviram falar essa expressão então a gente ouve muito isso geralmente dos pais dos avós porque é algo que veio passado culturalmente porque não é verdade você pode muito bem bater uma manga com leite vai ficar uma vitamina deliciosa e você não morrerá por isso e por que as pessoas falam até os dias atuais que manda com leite faz mal a gente vê que é uma fala que veio da época da escravidão onde os senhores falaram para os escravos não consumirem o leite e a manga conjuntamente porque eram dois produtos caros então isso veio passando de geração para geração culturalmente não existe uma lei que fala isso não existe nem um instituto nem um órgão público não existe nada que trouxe essa ideia não é um estudo científico que comprove que o mando com leite faz mal isso passa de geração para geração e o que a gente vê dentro do programa de compliance e por que eu trouxe essa ideia hoje quando a gente entra na gestão de uma empresa privada ou então realmente na implementação do programa de compliance na gestão pública o nosso principal objetivo é a transformação da cultura as pessoas possuem as próprias crenças os próprios valores às vezes por princípios religiosos a forma de criação dos pais a região que vive o pai que mora tudo isso interfere na nossa cultura individual quando a gente entra dentro de um ambiente coletivo as pessoas já possuem como verdade aquilo que elas carregam a vida inteira então quando a gente entra com essa ideia de transparência de integridade de que é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo é justamente com a ideia de transformar a cultura de desmistificar os fatos que às vezes acontecem de demonstrar aquilo que não pode ser feito de demonstrar aquilo que de alguma forma machuca as pessoas que estão envolvidas na administração hoje quando a gente leva dessa ideia de compliance o objetivo não é somente o combate à corrupção a gente fala da transformação das relações envolvidas ali e são muitas pessoas envolvidas então levar essa ideia de empatia de tomar cuidado com seus atos de pensar antes de fazer de procurar a liderança para confirmar se aquilo pode ser feito é muito do que a gente traz nessa ideia de transformação da cultura da cultura da integridade para encerrar aqui a minha fala nas empresas que a gente trabalha com implementação na iniciativa privada ou então até mesmo aqui dentro da prefeitura eu sempre falo que o nosso objetivo que a nossa cultura a meta que a gente estabelece criando todos esses procedimentos analisando os riscos agora a gente fale obviamente de controle de gastos públicos de transparência o principal objetivo é levar ali para aquele ambiente a cultura da integridade onde é preciso fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo e não fazer o certo porque existe alguém fiscalizando é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo eu vou ficando por aqui espero não ter estendido muito o meu tempo se você ainda não me acompanha no Instagram responde direito falo bastante sobre o assunto queria aqui agradecer imensamente mais uma vez ao Ave Bahia pelo convite a Luana pela apresentação a colaboração também do professor Luiz já que ele falou bastante a respeito da minha fala na fala dele e a Ana Terra que eu tenho a honra também de ter ela como aluna fez parte com a gente de um curso inclusive que foi presencial em Salvador fico muito feliz pela divisão aqui desse painel eu fico com muito orgulho também dividir esse painel com você muito obrigada você também que está aí do outro lado da tela acompanhando o congresso que tirou uma hora extra em busca daquele conhecimento que pode sim transformar a sua advocacia precisando de qualquer coisa estou à disposição muito obrigada muito obrigada professora Jéssica aqui os comentários realmente foram unânimes foi 100% de sim em relação ao fato de que todos nós temos esse pensamento de que manga com leite faz mal e quando a gente junta o que o Luiz comentou em que sentido que na Bahia todo mundo tem um canal essa expressão de na Bahia todo mundo tem um canal pode ser considerada a nossa manga com leite então fica aí esse pensamento e essa reflexão e para dar continuidade agora a nossa fala ao nosso painel eu vou chamar aqui para falar com a gente a Ana Terra Borges e ela vai estar trazendo o seguinte tema de que forma a atuação do advogado ou da advogada com o compliance trabalhista contribui diretamente para o crescimento e para o sucesso de grandes empresas e ela vai falar isso porque ela trabalha com o compliance ela é sócia do Borges e Sepulveda Advocacia é pós-graduando em Direito e Compliance Trabalhista pelo IEPREV compliance pela FGV compliance trabalhista da ONU STEP aluna da professora Jéssica como já foi dito aqui e pesquisadora das áreas de Direito do Trabalho e do compliance trabalhista e já temos muitos comentários aqui ela é sócia da Gabriela que está aqui parabenizando todos Gabriela Sepulveda um beijo para você e sua sócia agora vai palestrar para a gente boa noite boa noite a todos e a todas obrigada Luana que responsabilidade falar logo após Luiz logo após Jéssica mais queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui estou muito honrada com esse convite de Sarinha de Hermes quero dizer que o evento está incrível estou acompanhando as outras palestras também está de uma organização sensacional está realmente um conteúdo muito de valor que bom fazer parte disso quero agradecer mais uma vez Luiz eu já tive a oportunidade de falar isso junto aqui em Salvador no evento presencial há quase dois anos Jéssica de fato como ela falou eu fui aluna dela a minha sociedade hoje para a minha sócia Gabriela Sepúlveda a gente a gente se conheceu no curso de compliance trabalhista de Jéssica aqui em Salvador então assim faz parte mesmo da nossa história que honra estar aqui ao lado hoje de vocês quero dizer que eu também estou acompanhando aqui os comentários tá então mandem mesmo dúvidas comentários a gente está aqui para fazer essa troca que bom que bom que bom que vamos falar de compliance trabalhista um tema que eu tanto gosto vou abrir aqui a minha apresentação tá bom deixa eu ver aqui aqui vamos lá pronto ok pronto então como eu sei que realmente a boa parte aqui do nosso do nosso público é de advogados e advogadas jovens advogados e advogadas eu quis trazer um pouco dessa atuação do advogado com o compliance trabalhista vou falar do crescimento e sucesso de grandes empresas não porque o compliance vai se encaixar apenas em grandes empresas como algumas pessoas acham não por isso a gente sabe que o compliance de fato ele se encaixa sim em pequenas micro e médias empresas mas vou falar de grandes empresas para a gente poder trazer o que a gente vê na mídia que é mais fácil daqui de a gente estar comentando mas não somente por isso tá certo vamos lá o compliance trabalhista o que é a gente já viu aqui um pouquinho nos comentários de Jéssica e de Luiz que não trouxeram um pouco do compliance trabalhista então vou trazer um pouquinho vamos lá a gente sabe que o compliance ele nasceu muito mais lá na esfera penal com lei antirrupção etc mas ele é ele vem para a área trabalhista quando a gente pensa que assim a empresa ela não precisa tão somente estar em conformidade com a CLT não é apenas a CLT os acordos coletivos as convenções coletivas não a empresa ela pode sim estar deve sim estar em conformidade com normas internas normas externas e não só isso valorizar o desenvolvimento dos seus empregados dos seus colaboradores entender que existe ali existem ali pessoas que para além do ambiente laboral também tem uma vida pessoal e que também deve ser lembrada poxa são objetivos anseios pessoais que envolvem a qualidade de vida do colaborador então o compliance trabalhista ele vem também com essa ideia sempre envolvendo a ética e os princípios daquela empresa dentro daquela empresa vamos lá e de que forma o advogado ele vai poder atuar o advogado o advogado vai poder atuar primeiramente eu preciso dizer que é se capacitar a gente não sai das nossas faculdades de direito vendo sobre compliance não a gente talvez passe um pouquinho em uma matéria ou outra veja lei de corrupção lei de licitações enfim mas a gente não a gente não sai capacitado para tanto então é muito importante a gente se capacitar e aqui eu deixo não tenho como não deixar a dica dos cursos da professora Jéssica da professora Tássia que assim são de fato trazem um pouco da prática porque é muito fácil a gente encontrar muitos cursos de teoria mas é muito importante que a gente veja a prática que a gente veja como de fato atuar dentro de uma empresa porque é muito importante mesmo então vamos lá quais seriam esses passos para essa implementação dentro de uma empresa primeiramente é importante dizer que assim o compliance ele não é receita de bolo o compliance ele não vai poder se encaixar aqui no hospital ali no restaurante aqui numa fábrica não de fato a gente precisa entender a realidade de cada organização da onde é que você quer implementar esse compliance qual a importância dele ali quais são as necessidades daquele grupo de colaboradores enfim entender a realidade da empresa e aí a gente vai mapear né esses riscos a gente vai entender quais são aqueles riscos poder mapear e gerenciar esses riscos buscando sempre óbvio mitigar os riscos mas aí entra algo que é interessante que assim muitas das micro pequenas empresas elas vão ter aquela grana para estar investindo no compliance assim falar vou contingenciar esse valor porque se assim se a gente tiver uma reclamação trabalhista a gente tem ali esse valor não a gente sabe que a realidade das empresas brasileiras não é essa ainda mais agora nesse momento de crise mas é a importância de você mostrar que o compliance ele é um investimento é um investimento porque assim não é um gasto porque é uma forma de prevenção então de fato ir até aonde a empresa pode ir claro e aí o advogado a advogada enfim vai poder vai estar elaborando o seu código o código de conduto daquela empresa de acordo com a realidade e as necessidades daquela empresa um regulamento interno um canal de denúncias que vai poder ser implementado e aí a gente sabe que existem diversas empresas no nosso país que assim você terceiriza esses serviços de um canal de denúncias que é muito importante mesmo porque é bom que você tenha essa idoneidade nesse canal de denúncias isso é essencial né eu acho que os meus colegas aqui não tem a gente sabe disso que é muito 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 é assim é indispensável quando a gente pensa num canal de denúncias para que o colaborador a colaboradora ela saiba ele saiba que precisando acionar o canal de denúncias vai ter ali um resultado e que não vai ser não é algo interno da empresa que qualquer um vai poder ter acesso treinamentos corporativos é assim também muito importante e aí para você ai passei e aí a gente esses seriam algumas das ferramentas dos pilares do compliance que seriam importantes para você trazer para a empresa né a organização e quando a gente pensa nessa implementação do compliance trabalhista numa empresa a gente precisa demonstrar ali quais são esses benefícios porque se não a ideia é sempre que o compliance é algo caro é algo que não está dentro da minha realidade quando eu for uma empresa maior eu penso nisso mas não desde uma empresa muito pequena é importante que você demonstre ali os benefícios trazendo inclusive exemplos daquela realidade vantagem competitiva o reconhecimento no mercado né quando a gente sabe que é uma empresa que se preocupa até mesmo com quem é o influencer que ela vai contratar para representar a gente teve recentemente na pandemia o caso da Pugliese que falou algumas coisas que não foram condizentes enfim e que aí as empresas né quebraram o contrato enfim por quê? porque não estavam de acordo com as linhas com os princípios daquela organização então essas relações entre parceiros entre emprestadores de serviço elas são de fato avaliadas o aumento da produtividade por que o aumento da produtividade? porque o colaborador a colaboradora ela se sente ali né como parte daquela organização ela sabe que existem normas que todos vão cumprir porque como já se disse a auto administração é que traz essa ideia esse pertencimento de compliance de ética e de transparência para aquela organização uma cultura organizacional clara a gente pensa por exemplo eu vou trazer aqui alguns exemplos de grandes empresas como a Ambev a Ambev ela tem uma organização não é muito clara os funcionários que estão ali eles sabem que o compliance ele é essencial ali dentro que ele realmente não é um compliance para inglês ver é um compliance que eles vivem isso rotineiramente estão assinando aditivos etc porque vivem de fato sabem que qualquer ato fora ali daquela realidade possa gerar algo né aciona o compliance acionam o chamado lá dentro enfim em muitas empresas a gente vê isso em grandes empresas por isso que eu estou trazendo aqui um pouco disso melhora no clima organizacional e por fim eu falo da redução do passivo trabalhista não peraí que ainda não é nesse a gente tem também a redução da discriminação e do assédio porque eu falo disso lá no início quando eu comecei a estudar o compliance em 2018 ainda na minha época de faculdade me interessei muito pelo tema e eu vi o compliance trabalhista como de fato uma forma de você utilizar o programa como uma forma de prevenção à discriminação do trabalho feminino por quê? porque a gente eu consegui enxergar comecei a pesquisar sobre percebi o quanto o programa de compliance ele pode ser útil dentro de diversas empresas até mesmo né quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho então a Magazine Luiza não é um grande exemplo disso pra mim é um dos maiores cases de sucesso mesmo que a gente pode comentar porque se preocupa há muito 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 tempo né com a valorização da mulher dentro da empresa e assim é realmente um exemplo pra tantas outras a redução dos outros centros de trabalho a redução da rotatividade a gente sabe que uma empresa que tem uma rotatividade muito grande é péssimo quer dizer é um novo processo seletivo ensina de novo o funcionário aquilo mesmo enfim isso gera um gasto belas tesórias etc que é péssimo então o ideal é que de fato o funcionário ele tenha essa sensação de pertencimento sabendo que ele está numa empresa que de fato aplica as normas ali estabelecidas de compliance e aí agora sim é que eu falo da redução do passivo trabalhista e das demais multas administrativas que são impostas pelo MPT e por que eu deixo isso para o final porque esse benefício é o que mais se fala o que o empresário logo vai pensar eu vou implementar um compliance trabalhista tão somente com a ideia de que o meu passivo trabalhista as reclamações trabalhistas vão diminuir é só por isso não isso vai ser apenas uma consequência que será vista com o passar dos anos porque um, dois anos é que você realmente vai conseguir enxergar a redução do seu passivo trabalhista mas é só uma das existem diversas outras como eu já falei aqui e aí agora eu falo do crescimento e sucesso de grandes empresas que de fato aplicam o compliance trabalhista eu trago aqui alguns exemplos como a Ambev a Ambev que eu já citei aqui é um excelente exemplo que há muito há um tempo já tem comitado específicos que tratam da diversidade interna internamente então se preocupam com essa questão da diversidade que é uma questão que está aí no nosso mundo em todo lugar que a gente precisa se preocupar e por que não dentro do ambiente laboral a empresa não se preocupar com isso a Deloitte que também tem um comitê há alguns anos também que é um comitê que visa a valorização da mulher dentro da empresa ou seja visa que a mulher tenha mais chances que as colaboradoras dentro da Deloitte possam tenham mais chances de serem promovidas ali dentro poxa é tão raro de ver isso numa empresa ainda mais uma empresa como a Deloitte que não tem apenas aqui no Brasil que em diversos outros locais do mundo a Magazine Luiza vou falar mais uma vez porque é algo interessante que recentemente agora na pandemia que a gente viu que a Magazine ela trouxe esse canal de denúncias aberto para toda e qualquer pessoa quando a gente fala de violência contra a mulher mas há três anos a Magazine Luiza ela já tinha um canal de denúncias interno que era justamente para a mulher ela denunciar a violência doméstica mas a mulher colaboradora a entregada da Magazine Luiza já tinha esse acesso de canal de denúncias ali dentro ora, por quê? Por que essa preocupação dentro de uma grande empresa? Porque a mulher que está sofrendo uma violência doméstica em casa ela não vai trabalhar da mesma forma ela não vai produzir da mesma maneira não tem como os estudos mostram que 30% em média das mulheres que sofrem violência doméstica nas suas casas com seus maridos companheiros etc elas recusam propostas de trabalho então assim é algo que reflete diretamente na vida da mulher então por que não como empregador se preocupar com isso e aí a gente vê que a Magazine Luiza decolou nessa pandemia hoje vale bilhões 157 bilhões é um valor de mercado na Magazine Luiza por quê? Porque assim investiu ali dentro investiu no Complexa Valícia a Orel é outro exemplo disso que trouxe que trouxe recentemente também também nesse período de pandemia a possibilidade de flex work que é aquela possibilidade de assim o empregado ele está ali trabalhando a maioria dos dias dentro da empresa mas tem o seu dia também de home office uma vez na semana para que ele possa produzir mais enfim são diversos outros exemplos de grandes empresas que a gente vê aí na mídia na maioria das vezes a gente vê exemplos negativos mas eu achei importante trazer alguns exemplos positivos da aplicação desse Complex Trabalhista do quão do quão do quão proveitoso do quão produtivo é quando você tem ali um Complex Trabalhista bem implementado não é mesmo? queria agradecer tentei ser o mais breve possível para trazer esse conteúdo aqui para vocês espero que tenham gostado se quiserem mais conteúdo sobre o assunto um Plan Trabalhista muito direito do trabalho estou sempre lá no Desai Doutora e minha sócia é Gabriela então aguardo vocês vou dar uma olhada nos comentários que o computador fechou aqui mas agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui esse evento está realmente maravilhoso estar ao lado desses três para mim é uma grande honra obrigada passa a palavra para a Doutora Luana Ana, muitíssimo obrigada falou sim dentro do tempo todos os palestrantes falaram dentro do tempo do nosso painel o pessoal está comentando aqui excelente palestra parabéns muito bom estão elogiando muito aqui palestrantes com maestria então transmito aqui os comentários das pessoas que estão nos assistindo de uma forma a conectar um pouquinho mais a gente com eles nesse mundo virtual e comunico a vocês que Adriano Fonseca ele não conseguiu uma conexão com a internet ele estava extremamente empolgado vinha conversando com a gente desde cedo mas na hora H ele teve problemas técnicos e ele não vai conseguir participar hoje com a gente palestrar então com a Ana a gente está encerrando o 32º painel assim a gente encerra o dia de hoje eu queria parabenizar a OAB Jovem pelo evento agradecer em especial a Sara Barros Hermes Hilarião e ao nosso presidente Fabrício Castro por mais uma vez mover mundos e fundos para que a gente possa estar oferecendo conteúdo de tanta qualidade para os jovens advogados e para quem não é tão jovem assim quanto eu então queria agradecer a presença mais uma vez de todos os participantes e de vocês que estão aqui assistindo com a gente doutora Luana beijo até a próxima doutora Luana oi Gannem deixa eu desejar a vocês o nosso muito obrigado aqui pela transmissão por essa excelente mediação por parte da senhora olá está me ouvindo bem doutora eu acho que ouvi a voz do Luiz Gannem isso estou falando mas agora não posso mais consegue me ouvir doutora consigo sim Gannem te ouço mas não te vejo pronto vamos tentar abrir já o sinal aqui eu quero agradecer a vocês pelo pelo painel e obrigado pela senhora estar mediando esse painel quero mandar um abraço também ao doutor Luiz Colavope à doutora Ana Terra à doutora Jéssica muito obrigado a todos muito enriquecedor é importante ressaltar que o jovem advogado e eu disse isso a todos e não poderia deixar de dizer a vocês eles também se veem em vocês bons jovens advogados no sentido de juventude realmente mas que já são sumidades nas suas áreas no que competem a fazer eu quero agradecer a presença de vocês aqui quero agradecer o painel de vocês acompanhei do começo ao fim recebi uma mensagem da doutora Luana doutora Luana dizendo você não vai me acompanhar no meu painel logo na minha hora e eu falei estou acompanhando sim então eu queria agradecer a vocês muito obrigado muito obrigado por encerrar esse segundo dia é importante para a jovem advocacia é importante para os alunos de direito os alunos nós que fomos alunos eu que sou um aluno de direito e olho e olho com orgulho quando sento numa cadeira e vejo que vocês estão em cima do batente ministrando as aulas eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte de uma profissão farei parte de uma profissão tão digna e honrada como é a advocacia então muito obrigado a vocês eu quero desejar uma excelente noite e espero vocês amanhã para acompanhar o nosso terceiro dia do segundo congresso online da jovem advocacia baiana obrigado a todos viu doutora Luana muito obrigado muito obrigada com certeza sua participação tem sido imprescindível eu vou fazer o seguinte vou pedir para vocês ficarem com o painel aberto para a gente poder se despedir eu vou me despedir rapidinho até para não demorar eu quero convidar você aluno de direito você jovem advogado que amanhã você possa estar conosco no terceiro dia do segundo congresso online da jovem advocacia baiana aqui direto do Jus Brasil nessa transmissão feita de forma híbrida tá certo eu vou dar uma boa noite a todos amanhã a partir das nove da manhã quem estará aqui é minha colega Milena Barreto começando os trabalhos aqui a partir das nove da manhã então a todos vocês um grande abraço muito obrigado um excelente noite a todos um excelente noite a você que está aí que ficou até agora conosco amanhã a gente volta a partir das nove da manhã um grande abraço para vocês tchau um grande abraço um grande abraço